Se você comparar, você vai mudar. No ar, a força do povo. Peregrino 22. Peregrino, no meu governo, eu dupliquei aquela estrada que vai ali de Tribobó, em São Gonçalo, até Maricá. E trouxe muito desenvolvimento pra toda aquela região. O que você pretende fazer? Olha, garotinho, eu vou levar essa estrada de Maricá até o coração da região dos lábios. O povo de Niterói, São Gonçalo e demais municípios vai poder fazer essa viagem sem pagar aquele pedágio absurdo da Via Láguas. Peregrino, outro dia eu estive em Angra e vi a alegria dos trabalhadores ali no estaleiro, podendo ganhar o pão de cada dia. E foi a nossa política de incentivos fiscais que acabou reabrindo todos os estaleiros do Estado e trazendo grandes indústrias. E é essa política de incentivos fiscais, garotinho, que foi arquivada no atual governo, que eu vou retomar. Também reduzirei a carga tributária para pequena empresa. Iremos mais longe, garotinho. Faremos as compras governamentais dando preferência às empresas localizadas em nosso Estado. É o projeto Compra Rio, criado no seu governo, que reduz o CMS das empresas fluminenses para possibilitar que elas ganhem as licitações de nosso Estado. Dessa forma, manteremos os empregos e a nossa economia sempre forte. Por isso, Peregrino é o meu governador, é o seu governador, é o governador do povo. Pense um pouco mais. Vamos levar essa eleição para o segundo turno e você vai poder ver quem é o melhor. Peregrino, 22. Nenhum, nem outro. Peregrino, 22. Pessoal. Trens, barcas e metrôs são concessões públicas. Aqui nas barcas, que oferecem um péssimo serviço para a população do Estado do Rio de Janeiro, acontece um dos grandes absurdos. Transporte caro, sem segurança, com acidentes constantes. Com esses acidentes, a gente ficou até um pouco com medo de viajar. Muitas pessoas ficaram em pânico nas barcas. A fila estava, inclusive, no plaza. No contrato de concessão das barcas, está previsto que, desde 2000, deveria haver uma linha de São Gonçalo para o Rio de Janeiro. O contrato é desrespeitado e os moradores de Niterói e São Gonçalo também. Aqui não tem segurança. Os horários são incertos. Péssimo. Porque é um serviço mal prestado à população e o Estado não intervém. A gente não vê nenhum fiscal aqui. Quando vê, tem as de trânsito, tem a ouvidoria, mas nada é feito, nada é melhorado. E nosso governo será diferente. Ou se cumpre os contratos, ou nós vamos rever as concessões. O nosso querido Estado do Rio de Janeiro merece um governador como Jefferson Moura, número 50. Pessoal. Este é o programa do Partido Comunista Brasileiro. Para a grande maioria dos trabalhadores, quase não há possibilidade de participação direta nas decisões políticas que afetam a vida de todos. Muitos governos e deputados estaduais são eleitos com campanhas milionárias para representar as grandes empresas privadas e os interesses de grupos localizados, dos donos de centros comunitários. Os falsos benfeitores que lutam, na realidade, contra os serviços públicos para oferecê-los em troca de votos. Vamos construir o poder popular, com conselhos eleitos diretamente em todos os bairros, em todas as cidades, para que todos possam decidir, acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas. Muitas vezes estive na Rocinha. Hora fazendo documentários, reportagens para as revistas e agora é pela quinta vez como candidato. A Rocinha continua muito rica. Rica em diversidade humana, rica em atividade econômica. Ali se trabalha muito, mas também se ganha dinheiro. É claro, a Rocinha tem problemas. Um deles é a presença de grupos armados. Esses grupos não gostam de nós. Tradicionalmente, eles se colocam ao lado do nosso adversário político nas eleições. Mas ontem, nós conseguimos subir e descer em paz. Eu sou o Rio de Coração, sou o Rio de Cabeça Erguida. Eu sou o Rio hoje, agora é o Rio de Janeiro. Eu sou o Rio de Janeiro. Eu sou o Rio das ladeiras, bandeiras, bailes e grafiteiros. De todos os becos e beiras, sou o Rio de Janeiro. Um outro problema da Rocinha é o da saúde. Nós constatamos a presença de uma UPA muito bonita, muito bem feita, no entanto vazia. Era como se fosse um estádio de futebol sem jogadores. Não estavam lá os pediatras para atenderem as mães da Rocinha. Elas são convidadas, nesse caso, a irem de novo ao Miguel Coto, que era o hospital que as atendia no passado. Uma pena, porque a Rocinha merece saúde de qualidade. Eu vim hoje para ver se ele é atendido aqui e não consegui nada. Aqui não tinha pediatria. Hoje não tem pediatria. E agora eu quero um atendimento para ele, ver se eu vou no Miguel Coto. Essa UPA da Rocinha não tem médico. Você vai lá, você manda você ir para um lado, manda para ir para o outro. Fui na semana passada com várias dores na coluna. Cheguei no lar, o cara tirou minha febre, você não tem febre. Mas vai lá para esse lado aqui, só pode ser atendido quem está muito mal. Ou então só quem é atendido aqui, quem está morrendo. Aí você vai para aquela outra UPA lá embaixo, 24 horas. Cheguei lá, aí não tem médico, volta para lá. Ninguém me atendeu. E aí, além do mais, falo que moradores da Rocinha, que moram em certo lugar, não podem ser atendidos aqui nessa UPA, ser atendidos aonde? Em que mundo você vive? No da propaganda do governo ou no mundo real? Sou o Rio das Badeiras de Bandeiras, Bairro de Carteiros, 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 Bairro de Carteiros. Pra mim, é 43%. Alguns especialistas em eleições aconselham os candidatos a não darem más notícias. Eles querem sempre uma coisa para cima, animada. Acontece que os eleitores não são crianças. Eles precisam saber, por exemplo, que o Rio de Janeiro bateu um recorde negativo no ensino. As matrículas do curso de ensino médio aqui no Rio de Janeiro foram reduzidas em 14,7%, mais que o dobro da média nacional, o que significa que não estamos construindo escolas e muitos estudantes, por causa disso, não podem frequentá-las. Isso é ruim para o Rio, assim como foi ruim para o Rio estarmos apenas na frente do Piauí quando medimos o nível de aproveitamento do ensino médio. Cerca de 87 mil alunos deixaram de se matricular nos colégios estaduais. Falam tanto em integração do governo estadual, federal e municipal, Cabral, Lula e pais sempre abraçados, tirando fotografia, mas no momento em que o menino de 14 anos precisou da integração, no lugar onde ela é obrigatória por lei, a saúde, ele morreu. Ele foi abandonado sem oxigênio. Para esse menino e para sua família, a integração entre governo estadual, governo municipal e governo federal é uma piada trágica. O menino Fábio de Souza do Nascimento morreu esperando que a União, o Estado e o município decidissem quem pagaria pelo oxigênio que poderia salvá-lo. Agora é o PSTU. São os negros e negras que têm os piores salários. Mais dificuldades de acesso à educação moram em piores condições. Lula e seus aliados prometeram uma segunda abolição, mas na verdade aprofundaram a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. Cabral aplica a mesma política genocida. Invade as comunidades com o caveirão, atirando o primeiro e perguntando depois. E tenta expulsar as comunidades carentes e quilombolas para favorecer ao grande capital e à especulação imobiliária. Lamentavelmente, Lula ocupa o Haiti a serviço do imperialismo norte-americano. E faz daquele país um grande laboratório para as políticas repressivas utilizadas em nosso país. Não há capitalismo sem racismo. Defendemos salários iguais para negros e brancos no mercado de trabalho. Defendemos as cotas raciais para que as universidades públicas tenham um acordo no Brasil. Fim das desocupações arbitrárias. Defendemos moradias dignas para negros e pobres. Igualdade de acesso de oportunidades no mercado de trabalho para os jovens negros. Pelo fim das tropas no Haiti. Contra burguês. Vote 16. Sérgio Cabral. 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 Sérgio Cabral. O que é bom se repete. Sérgio Cabral. Governador Sérgio Cabral. Para dar continuidade ao trabalho que ele vem fazendo. Para terminar o que ele começou. A violência diminuiu. Lá onde eu moro já tem o PP. A polícia tomou conta da situação. Quero que continue. Estamos juntos. A segurança pública no Rio finalmente tem um caminho. Tem planejamento, tem inteligência, tem profissionalismo. Hoje existem metas a serem cumpridas na segurança. Quando assumiu o governo havia apenas quatro milicianos presos. Hoje já são 436. Nosso governo foi o primeiro a transferir criminosos para presídios federais fora do Estado. Estamos avançando cada dia mais no processo de pacificação das nossas comunidades. Sabemos que os desafios na segurança ainda são muitos. A diferença é que agora o Rio sabe que pode vencer. A pacificação das comunidades está sendo construída passo a passo. É dessa forma que vamos chegar a um estado de paz para todos. As UPPs conquistaram a confiança da população e estão mostrando ao Brasil inteiro que estamos no caminho certo. Essa é uma conquista que o Rio de Janeiro não pode mais abrir mão. Instalar as UPPs é um trabalho que requer muito planejamento e treinamento. Uma política que se faz em quatro passos. Planejamento, inteligência, ocupação e pacificação. A Secretaria de Segurança analisa os mapas de crime e decide o local que vai ser pacificado. A inteligência da polícia levanta a rotina dos bandidos, armamento, esconderijos e rotas de fuga. As forças de elite da polícia ocupam a comunidade, libertando-as dos bandidos e das armas. Nossa missão é retirar dali os marginais e suas armas. Para que uma nova forma de policiamento possa chegar e para que a vida daquelas pessoas ali possa de uma vez por todas mudar. A gente está fazendo parte de algo muito grande e que realmente vai ficar para a história. Que é o processo de pacificação. Entra a unidade de polícia pacificadora, trazendo segurança permanente e garantindo a presença do Estado. A UPP está mudando a imagem da polícia. O maior benefício que ela vem trazendo para a sociedade carioca é o cuidado com essa nova geração. É retirar a imagem do traficante como um herói. Hoje em dia ela se espelha no policial. A pessoa está ali fardada, com postura, uma pessoa que estudou, qualificada, uma pessoa que está ali para praticar o bem. Essa nova polícia ela vem trazendo uma integração com a sociedade. As UPPs estão presentes em muitas regiões da capital. Estão integrando as comunidades e beneficiando também os bairros vizinhos. Em todo o estado os números da violência diminuíram e o rio atingiu os menores índices dos últimos 20 anos. Mais de 200 mil moradores das comunidades estão vendo a sua vida se transformar com a pacificação. E outras 400 mil pessoas no entorno das UPPs já perceberam a diferença de viver em paz. Nos próximos quatro anos as UPPs vão chegar a outras comunidades da capital, Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói e as grandes cidades do interior. A Tijuca é cercada de um morro, era um lugar super tranquilo na minha infância, de repente se tornou um covil de bandidos. A qualquer momento você podia ser vítima de um carro passando e atirando. Então agora eu estou no meu direito. Alguém me devolveu este direito. Que sempre foi meu, de ir e vir. Todo mundo chega a hora que quer, sai a hora que quer. As crianças ficam na rua até tarde brincando. Não tem coisa melhor do que isso não. A UPP além de trazer segurança, tem trazido oportunidade para as pessoas. Os imóveis dentro da comunidade e da circunvizinhança estão sendo valorizados. Não se vê falar mais em assalto, não se vê falar mais em tiroteio. Quando falavam que a oficina era na Barão da Torre, com o Teixeira de Melo, ninguém queria vir. Mas não tem mais problema, gente. Antigamente, eu e a mãe deles não deixávamos ficar na rua. Dos seis meses para cá, eles começaram a ter infância. E a partir do momento que a UPP vê que o Morro da Providência, nós podemos ver algo de novo acontecendo. Eu sempre tive essa visão de que alguém ia chegar um dia e ia fazer alguma coisa por essa comunidade. E essa pessoa chegou e fez. Onde antes havia medo, hoje é a esperança. A paz que parecia impossível já chegou para milhares de pessoas que vivem nas comunidades pacificadas. E também nas regiões vizinhas. Aqui no Salgueiro, zona norte da cidade do Rio, o nosso governo está instalando mais uma unidade de polícia pacificadora. As UPPs trazem mais do que tranquilidade aos moradores. Trazem o poder público para perto das pessoas. Integram, aproximam, transformam lugares onde antes não havia lei em lugares onde todos podem viver dignamente. Antes das UPPs, comunidades como essa aqui da Formiga pertenciam aos bondidos. Hoje, ela pertence aos moradores. Antes, era um sufoco para recolher o lixo, entregar uma carta, fazer funcionar uma escola ou posto de saúde. Mas com a UPP muda tudo. Liberdade para os moradores, tranquilidade para oferecer os serviços que a gente daqui tanto precisa. Essa é a segunda fase do trabalho que o governo Cabral já começou nas comunidades pacificadas. A UPP melhorou a vida de quem mora nas comunidades e na vizinhança delas. Os negócios melhoraram e puderam crescer. A classificação foi boa, sim, para a comunidade? Foi sim. Você tem um comércio, mas a pessoa não tem acesso a você? Porque agora eu posso abrir a boca e dizer, isso aqui é uma loja. É um sonho que eu conquistei mesmo. Uma lavanderia. Serviços fundamentais, como a iluminação pública, agora podem ser prestados livremente. Não tinha luz direito, não. Não saia de casa à noite. Botaram lâmpas em todas as vielas da comunidade, então ficou ótimo. Com as UPPs, trabalhos voluntários, como o de Cíntia, podem ser realizados sem medo. E isso é gratificante, porque a gente faz o bairro crescer não só em estrutura, mas em pessoas também. Nas escolas que recebem alunos das comunidades pacificadas, as crianças agora têm uma rotina normal. Com a chegada da UPP, nós vimos uma transformação muito grande nessa comunidade. A criança chegava aqui após uma noite bem dormida, sem a exposição à violência. É muito bom poder dizer para uma criança, bom dia, e você ter certeza que aquele dia vai ser bom. É muito bom dizer para um aluno, vai ter aula na quadra, sim. Ele vai poder jogar a bolinha dele, fazer sua aula de educação física, sem ter que correr de tiro. É muito bom você poder dizer para uma criança que a festa do Dia das Crianças vai acontecer, sem que ela seja interrompida, como foi o caso da nossa festa no ano passado. Então é muito bom viver na paz. E que Deus seja louvado por isso. Eu estou aqui no Mirante da Paz, com o Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, Ipanema, Copacabana, numa integração sonhada há tantos anos pelos moradores do Rio de Janeiro e que hoje é a realidade. Aqui nós temos obras do PAC, aqui nós temos uma unidade de polícia pacificadora, esse prédio que integra a comunidade, o bairro, o metrô. Essa visão, a visão de um Rio de Paz, que vai me guiar no meu próximo mandato. Eu quero terminar o que eu comecei. Eu tenho certeza que vamos conseguir, porque esse é o desejo da maioria da população. E eu tenho certeza absoluta que nos próximos quatro anos, nós vamos libertar do domínio do crime todas as comunidades do Rio.